Canal Rian Mix CDS O som é com os DJs Davison e o performático DJ Jean Apoio Vai começar! Lá vem ele, alô meu performático! Vai, Marshall! Tudo no escurinho, blackout total Quando acender a luz tu faz a pedra e dá-lhe sal Tudo no escurinho, blackout total Quando acender a luz tu faz a pedra e dá-lhe sal Sal, 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 sal Júnior Santorini Sal, sal e dá-lhe sal E faz a pedra Faz a pedra vem pra cá E faz a pedra vem pra cá O bicho chegou e o bagulho vai endoidar O bicho chegou e o bagulho vai endoidar Faz a pedra e vem pra cá 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 Joga a mãozinha pra cima Todo mundo faz a pedra do rubi A pedra do rubi A pedra do rubi Eu me chamo de acolo Maestro Neveson Crancinho Iago Caio Muito pra ter O rubi Chegou! Toma essa pedra do rubi 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 Joga a mãozinha pra cima e grita Toma essa pedra do rubi Toma essa pedra do rubi Joga a mãozinha pra cima e grita Toma essa pedra do rubi 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 E se põe a mãozinha pra cima e grita Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pro céu E dá ali Vai garoto Lá vai Acelera, bebê Acelera Um, dois, três, vai Olha o Dodô, vem com ele, tá aqui comigo Bota as duas mãos no chão, dá um cidadão Pode botar as duas mãos no chão, dá um cidadão Esse som tá muito louco e o rock tá desviado Tô fumando um baseado, tô fumando um baseado, tô fumando um baseado E a galera na porta ali é pro céu, no pitico, ilu, dedeu Todo doce Senta, senta, tem amor, bate no chão, dá um cidadão, senta, senta, tem amor, bate no chão, dá um cidadão Eu prometo Você me perdeu E o quê? Vai, meu amor Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer Agora São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amam E que tá soltando, joga a mãozinha pro céu Joga a mãozinha pro céu Dá-lhe o chocinho Vai, vai, vai E canta Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Tá bom, eu te dou, te dou, te dou Tá faltando E a gente? E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola O que é que tá faltando aí? Tá faltando E gente? Olha meu macho DJ Wesley Rola muito tempo Obrigado Wesley Valeu Wesley Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Martins Eventos Obrigado pelo carinho Pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Fala de amor Fala de amor Iba E a família do Beloquinha Um beijo pra você, ficou muito carinho Galera do Beloquinha Chegando aí gente Quero ver vocês cantando bem forte Vamos ver a bola com o Baby Show Vai Pra ter O que é? Voltar ao passado E te buscar Quero ver o amor E a Fabi, Carol, Carleano e Gracie Vieram conhecer o Ruby Light Sejam bem-vindas Ruby Quem vai amanhecer no rock e dá um grito Quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho E sai do chão E sai do chão 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 Só quem é de câmera faz barulho E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão 3, 2, 1 E tira o pé no chão Eduardo e a Evelyn, o Letícia, o caqueado e a Timfone aqui na área Obrigado o nosso Sargento Martins e a nossa honrosa Polícia Militar A nossa Polícia Militar dando aquele apoio total pra nós Obrigado o meu Sargento Martins O que vamos? Gilval a água, Gilval Desire o meu Uai Maestro, bota pra cantar o bebê Quem te ver passar assim por mim Não sai do chão, você tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sal do seu olhar Perder você no ar É por isso que a gente diz Cametá é a cidade que não dorme Quem é de Cametá? Bota a mãozinha, Brasil! Uma vez em carinho Eu me sinto sozinho Canta como é, Gilval a água, Brasil! Tira o pé do chão, pé do chão! Ana Júlia! Léo Cametá tá aqui comigo, e aí, Jean? Aqui é a cidade do carnaval Mas quem gosta de quadrilha dá o grito! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau E sai, 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 sai A ruivinha Tali Wesley! O cavalo alazão E diz Agora, gente Quem é que tem uma amiga loura? Aponta pra ela Quem tem uma amiga loura? É como a gente sempre diz Toda loura Precisa da sua morena Então, abraça a morena Abraça a loura Simbora! Simbora, moçada Segura a pisada Só nas alboradas Só nas sinfonadas Aqui tem! Tem quadrilha, tem festa Lá no arraia Nós vamos dançar Vamos botar pra quebrar Requebra pra lá Requebra pra cá Vila Mupi vai cantar! Vamos ganhar em primeiro lugar Vocês! Lindas de laço de fila Tem morena, tem loira, tem ruiva Aqui tem tudo, maestro! E tem fogueira! Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Meu vereador Rony Tomou conta do terreiro Você é o Paulo! O Paulo assiste quem tomou Meu secretário tá aqui É madrugada Já chegou o tempo que iria Foi a dar e bata só Lá o cametão! E aí lá o! Lá 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 o! Vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar Meu amor já me disse E o dia? Vinha raiô Achei na areia Minha cereia San João é um amor Vinha raiô Achei na areia Minha cereia San João é um amor Eu vi que vocês gostam de dançar muito, né? Mas agora eu quero ver quem se garante Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco Quero vir pra você cantar Toma! Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo agora pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 ao Macaco, ao do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo o macaco velho que mora lá no setor Toma! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você Olha o nosso contador, Genivaldo Sargento Batista Martins Ebedo O blogueiro Igor Galha Olha o macaco A-G-R Marceli É macaco, caco, macaco, macaco, macaco Macaco, ó, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo o macaco velho que mora lá no setor Eu quero ver Bora acelerar de novo Everybody's going to the town Tira o pé no chão E doida E doida E doida E doida E doida E doida sim E doida sim A torcida do Flamengo bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Só quem tá na final da Libertadores Quem tá na final da Copa do Brasil Diz assim, ó Mego Mego Agora O rock virou rei Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Tira o pé no chão Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Só preste assim! Outro, um, vai! Sai do chão Eu falo a impressão É pra agitar É pra curtir Quero escutar Eu quero ouvir Tu é poderoso É Um, dois, três, agora A night is a night, it's a night of love Forever and ever is never enough A night is a night, it's a night of love Together forever I can't get enough Sai do chão Valeu Isso é pra ficar marcado na história É o Rubinho chegando É o Light, filho I always thought you were my friend I never knew the dance could end Thinking about you now No segundo da sexta Esporro da escola Sabazaba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola No segundo da sexta Esporro da escola Sabazaba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o apolo da nova geração Dança com a tranca Dança com a emoção Esse é o maestro Davidson da nova geração Vai! Você achar que eu mereço? Vamos que vamos, hein? Vai! Olha o Wesley, gente! Tá aqui com a gente do ladinho! Eu disse essa não é, só gosto daquela Então tomo, Wesley, vai! O nome dele é Martins e Aventos! Vamos! São as sinceras São as virgens As popozunas O baile todo Só as cachorras As preparadas Bora, Martins! Esse é o nosso Rubi, Martins! Esse é o nosso Rubi, Martins! O Rubi todo Pula, sai do chão Esse é o bonte do Tigrão Libera a emoção E vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado E o doente tá no ar Só as cachorras As preparadas Meu parceiro Léo Camberta Agianta aqui no ladinho Mas eu vou perguntar Vou perguntar Quem tá feliz Levante a mão Joga a mão pra cima Só quem tá feliz E canta essa aqui pra mim Eu só quero é ser feliz É Agora é solteiras Vem comigo assim, ó Agora eu sou solteira E ninguém vai me segurar Daquele jeito E sem calcinha Se achar que eu mereço Alô, Galena, Forteirinha Grossão Meu amigo Pitico E Lu O Dedéu Tá tudo no dois aqui, meu irmão Mas cadê a galera Do Pai Sandu aí, Jean? Só quem é do Papão Bota a mãozinha pro céu Quem nunca vai desistir Do Pai Sandu Dá um grito aí E a torcida do Leão Faz barulho Agora quem é do Flamengo Eu vou perguntar Eu quero saber Se tem mundo flamenguista Aí nessa parada Não, não, não Não ouvi Pode ser mais alto Tem um lugar aí, ó Eu quero saber Se tem mundo flamenguista Aí nessa parada Então tem E se já é, já foi Quero ver o Flamenguista Comigo fazendo Oi 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 O bagulho aqui é sério O momento é difícil Só quem tem amigo corno Levanta a mão e dá um grito Mas se liga no meu papo Sem cumprir vacilação Virgenzinha Se aqui não faço pose Eu gosto de quem? Tá novinha de catorze Tá chegando o rubinagem Se liga no meu papo E nem moeiro Vai ser bom demais, né? Só quem quer beijar na boca Se liga no meu papo Oi Se zareja foi Quem quer beijar na boca Comigo fazendo Joga a mãozinha pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Joga pra cima Quero ver vocês Quero ver vocês Vai rapaziada Só os usuários Só quem tá feliz, quem tá cheio de saúde Vai cantar Vai cantar Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Que doideira, marreira Que doideira me deu maluca Vou abrir a boca e falar do preconceito Dessa sociedade escrota Preço em tudo que faço e do que faço Meu orgulho, confesso pra vocês Eu gosto é muito Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Periga Um abraço não, caminhão Não, bicho é envolvido Que patricinha duro Dá que entrar no carro Bicho, agora vamos dar o tiro Leve ela nos altos Pela Rio e o Tudio Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha a fé em Jesus Cristo Inabalável Muito prazer O Rubi Light chegou Cametão Eu vou passar com a minha pele Na cara da inveja Aperta a braba e cacafu E nada me estressa Lopes girando de Altamira Vem mais trembalo Parar rompendo Bruteira Júnior O Arlenson e o Breno na área Tem o bebê Prepara que a gente já chega de Altamira Bebê É a liberdade dos amigos Vai cantar que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco Vários bagulhos doidão que eu passei Hoje vivem nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara Deixa tudo vermelhinho Tudo vermelhinho Se gerado e doado Não vê essa arte exalando Jacareco do ano paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a igreja Aquele eu sou que meu fim era prova Faz sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê Cara do forte Enfie a sua Fechando as fotos da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Só quem se sente abençoado E eu me sinto abençoado Bota a mão pro Senhor Bora maestro E eu me sinto abençoado Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Quem tá feliz Quem tá cheio de saúde Vai cantar gente Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Se faça um favor Baixa o som da emissão Canta Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Bota o valor Passa com os quadros Dos passivos anos Juro que eu não sei Meu Deus Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor É amor, papai Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho De você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade Olha meu parceiro Marquinho Gerente Da São Jorge Bet Um grande abraço pra você Marquinho Tamo junto hein maninho Você é o cara meu irmão São Jorge Bet Joga as mãozinhas pra cima Jean E a gente junto não tem prazer Canta aí, canta aí Nada, nada, nada É mais importante Por quê? Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá E ser tão feliz Da igual do mundo Eu também Mas eu tô aqui Mas eu coloquei na minha cabeça Joga pra cima, vai! A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar Mas eu vou pedir a permissão aqui pro meu companheiro, meu parceiro DJ Apollo Eu posso tocar uma lá do furdão pra galera relembrar, senhor? Você que comanda Você é o maestro Então toma! Agora Só quem já sofreu de amor Quem nunca pegou um chifre Quem já pegou vai cantar! Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez dormir Ele voltou Que pena Vem souber, canta pra mim que eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês, vai! Hoje Canta mais alto Canta mais alto Canta mais alto, vai! Hoje sou eu, hoje sou eu Hoje sou eu Quem não te quer Bora meu gelé de marquinha Bora meu gelé de marquinha O meu coração já tem um novo amor Eu vou deixar com vocês, quero ouvir, hein! Você pode fazer o que quiser Joga! Joga! Vai! Você jogou fora Isso, isso! Isso não se faz Nada! Você jogou fora A louca Paixão É tarde demais Que pena Que pena, hein, maestro? Que pena, amor Marquinho! Tudo bem aí, meu irmão? Agora Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima Todo mundo As suas As suas mãozinhas pra cima E bora dar uma salva de palma Pra essa peça maravilhosa Porque vocês São diferenciados! Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Pra tirar você de vez A minha vida Mas não dá pra mim Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido O som do Quero ver Aqui na mãozinha Ouvindo Tarcísio Joga a mão pra cima E diz Quando Só essa proteção Só essa proteção de tela E tome cana Na minha gela Vontade Ligar Mas se eu bloquear De tudo Na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha gela Tá na hora Da gente dançar Coladinho Binchador Binchador A fama fria Que você me respondia Parecia um sinal Era isso que eu tava Tentando lembrar Pai do meu amigo Empresário Romulo Gemark Mas quando a pessoa Nasce com aquele beijo Involvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as coisas A sua é outro nível Tentei em outras Experiência ouviu Era pra bloquear Eu li Era pra priorizar Eu amei Era pra segurir Mas eu achei gostoso Meu amigo Rima Do Belorquinha E a sua família Era do GCB De braços abertos Obrigado pelo carinho Estamos juntos Estamos juntos E eu amei Era pra sempre Mas eu achei gostoso Caraí Mas se você ligar Vou dar dançar Eu não sou um exemplo pra ninguém Eu não sou um exemplo pra ninguém Eu não sou um exemplo pra ninguém Martins de abertura Esperava o que E como que Você é o campeonato Eu sempre encantado No conto de parás Que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Meu vereador Rony, você está aí meu vereador Um abraço do Gêbolo, meu vereador Rony Você é o Paulo, meu secretário Obrigado pelo carinho Marquinho, meu gerente da São Jorge São Jorge Bet Calibado Deixa acelerar mais um pouquinho Youtube.com barra Rian Mix CDs Bota pressão, bota a piseira É pedrada Andresinho, o gerente da São Jorge aqui com a gente Andresinho, né? Tá confundido com o Marquinho Parabéns 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 Impressão, papá Som de paredão Um som que bate forte Adriano do Popó Adriano do Popó Música Faça pedra aí Sempre poderoso Poderoso Rubi Poderoso Rubi O primeiro você Nunca esquece Parabéns 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 Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vem, Vem, Vem Agora, Vem Obrigada Olha o Jean, o Dieguinho de Cametá Motopestas Tá aqui com a gente Andresinho Obrigado Adoro Ador Edson Edinho Cris Isaac Pontoche E a galera L e A Boutique Tá na cama Seu amigo Léo O Léo Tão aqui O Léo Léo Estrejando A estreca O Léo Cametá Não dorme não Que eu tô chegando Vai Tá Viedinho, de Cametá, motopeças, obrigado, bravo! Tapa, tapa, barata na raba, machuca, machuca! Ai, bebê! Três irmãos, aqui na área! Tapa, 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 barata, tapa, 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 barata na raba! Aca, porta, coração! Vai! É me citar, né? É louco, é roginha sem salta, é um lado que... É por isso que a gente tem que tirar o chapéu! Com vocês, o Maestro! DJ Davidson! São amores que vêm, são amores que vão São amores que terem que matar, mas soltam o coração Margarida! Já na área, brasileirinha! Apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos Nosso parceiro, Léo Cametá, tá aqui no ladinho! Alô, Léo! Quanto durou... Balsinha! Liguei logo... E aí, Balsinha! ...mas deu fora diária... Veja você, meu irmão! ...vei pro meu amigo, ele não acreditou Contei da nossa vida, nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena que acabou! São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração Amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, mas soltam o coração Se eu bebi Porque por causa de você posso chorar Se eu chorei e me deu vontade de chorar Estou pensando que ainda sofro por você Partidão, vai! Se alguém te amou Que eu me mostrando... Um abraço aí pro Pato, Jofias, Grupo Martins! Se alguém me quer saber, não me interessa Eu acho, nossa amiga Kerlin A melhor designer de sobrancelha Aqui de Cabernetá, Dini Moeiro A Lukele! Segue a sua estrada Eu já te esqueci Pra tocar no coração agora! Quando o amor acaba O coração... Os banírios do pop aqui no... O... 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 Essa parceria longa que a gente tem com ele A Lubertins! Um abraço pra você, meu irmão! Gustavo dando aquele apoio total, Davidson! Essa é a moral, 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 moral! Vem que você caiu, na verdade hoje é o primeiro dia a ver O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, vou insistir, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou, me libera Me libera, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Pra você, me libera, vou insistir, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Agora maestro, bora contar um pouquinho da nossa história Joga você pra cima e faz a perna, faz a perna Faz, 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 faz Canta comigo Pera um pouquinho 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 Como é que o Jean vai sair hoje daqui? O DJ tá muito louco Me mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Ele fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar Então fica de quatro novinha pra mim Com o Chequim se vai empurrar, 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 empurrar E aí, Jean, qual é o papo, meu brother? Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima Aí tu fala pro teu amigo que quando bebe Ele quer mandar mensagem três da manhã pra ela Tu fala assim pra ele e pra ela Só sofre de amor quem não conhece o rock doido, porra! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Explode o batulho! Vai, 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 vai Min doesn't line up above it ylida Hey! Wooo! Hey! 3 5 3 6 7 8 8 8 8 Você me perdeu São, 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 são Canta, bebê, bebê Se eu pudesse Eu ia te falar Ei, amor Vem, vem, vem E equipe da Vila Aqui é o meu Jonas Seles, aqui com a gente, obrigado O Arlon, o Juliane, o André, o João, o Arthur, o Diogo, o Leonardo, o nosso parceiro, além, Newton, também, vice, transporte, o Antônio, Guadinho, Rosana, Rai, valeu A nossa história de amor Mas sem ti Não dá pra viver Não tem o que falar Eu amo você E aqui Não tem o que falar Galazzo Limonheiro Então fica aqui E chama no Batido E não existe O Léo Cametá Léo Cametá Léo Cametá Léo Cametá O homem que comanda o Tipiti Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteira Vão nos aplaudir Vocês, vocês Mas sem Mas sem Mas sem Vale o que falar Vale o que falar Vale o que falar A gente é um papo perfeito Perfeito Nem o sol Nem as estrelas Vou gritar Pra mudar Pra mudar O Léo Foto Uber E também a Eliana Com a gente É meu papo perfeito E você é meu papo perfeito Oh Você é meu papo perfeito Oh Eu estou aí Tô nessa garrafa de G E deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Ei maestro Ney Eu estou aí Tô nessa garrafa de G E deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Tô com saudade de mim A Ilma Pro Anderson Fili Boeiro do Ajuru Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Esconde não, baby Vou te achar Olha a imprensa Com o Petrani Avisa que os ônibus Vai sair De Limoeiro Dois e meia Viu gente Tô nessa garrafa de G Pai do Romulo Gemac Tá por aqui Não vai conseguir Só em filme essa aqui Lá no setor né G Tô nessa garrafa de G Que bebe pra esquecer de mim E aí Mas tu não vai conseguir A IG Neto O sábio O Zé Clouse Dos Maninhos do Pop aqui na área Andar chorando Vale não O som das estrelas Seja uma estrela Siga esta estrela O B O B O som mais claro da Amazônia Esconde não, baby Vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar O Fogo B O Fogo B O Fogo B O Fogo B O Maestro Tá na voceão Tá na voceão Tá na voceão E o Gustavo vai gostando Vai gostando A solteira Mentira A solteira A solteira A solteira A solteira É o Sábio do Flavigo A solteira A solteira Mentira 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 Ela me falou que Carrei minha bebida É bala Que fica na brisa Na brisa Eu falei de bem Então toma uma galinha Que hoje tem de lença Que tá cheio de tabrinha Cadê o Cleusinho Pra dar o apoio aqui Pra esse rapaz Alô Cleusinho Eu não sei o que aconteceu Eu me amarro no pique Se for magrinha Eu me amarro no pique Eu passo mal Naquele pique Em uma期 in aستosa Cereco Shopping Sobude Desce Sobude Shopping Sobude Desce Sobude Desce Desce Vai iyet É papai é papai na seca, e além de bonita, é gostosa e solteira. É papai, 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 é papai. É papai 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 é É o que eu tive o celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já trançou Só quem tá feliz comigo faz junto Só quem tá feliz vem comigo fazer O nome dele é DJ Wesley Parceira Wesley Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo das maniais, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou te retocar e fazer Bada o el, bada o el, bada o el, bada o el, bada o el Primeiro tu é bola, depois senta no creu Bada o el, bada o el, bada o el, bada o el Não ligo, eu deixo, eu quero Quero ver vocês cantando comigo assim ó Ai Pedro Ai Pedro Ai Pedro Sobe a luz do escurinho As mulheres solteiras Vamos até o chão, até o chão É o reverso Avisa lá, avisa lá Que o Rubi Light vai chegar Qual que vai quicar Rubi Light vai chegar Pede pra eu botar Um, dois, sete Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai ser Chegou o Jean Paulo no palco Qual que vai pedir pra eu botar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá o tempo Malandro não para Malandro dá o tempo Ligo DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Ligo DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Belmole é suco Belmole é vapo Belmole é suco Belmole é vapo Toma! Canal Rian Mix CDS Bora Bill! É o Bill! Quem conhece o Bill vai cantar! Vai cantar! Aí a mulher do Bill Bora Bill! Cante o Bill, bora Bill! Bora Bill! Pai Dego hein! Tô olhando pra ele agora E tô vendo um manaconda Tão encosta Encosta Vai que que tu manda pra esta Encosta das meninas que tá dançando De encosta Tão encosta Não se esconde Pode comer Não se esconde Pode comer Aqui não tem Pode comer O cuima Caca Acosta Tem em você O homem tá arritmado, tá arritmado o homem Vai, 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 mete bala Mete, mete bala, te amo Essa música é a cara do Caio Mete bala, te amo, te amo, te amo Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Pra mim já deu Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Esse é que eu tava te falando Minha doida Você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Só quem tem uma amiga fofoqueira aí Bota a mãozinha pro céu Bota pro céu, vai Tô morando na rua Tô casado que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Mupi é mupi, Deus E tudo começa aqui É só uma botada Nas novinho, uma botada É só uma botada Nas novinho, uma botada É só uma botada Nas novinho, uma botada Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa Bota o meu marrento Esse é meu marrento DJ, DJ, DJ Meu marrento A partir de agora começou o concurso Garoto, camiseta molhada Vai, Dego, essa barca aí, Tivão DJ, DJ, meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vem pra escolinha Vamos ver se eles sabem mesmo Vamos ver, macho As colinhas do DJ Vai Nota, nota, dez pra você Agora é que eu vou ver Égua Nota, dez pra você Centona, centona Centona, centona Centona, centona Parabarão Coloca o capacete Que lá vem Pedrada Vai, 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 vai A empresa Copa e trans Galera que vai pra Limonheiro Vai sair dois e meia, gente Carleta, vem aqui pra fora ou lança Final da noite Ela quer ir pra minha cama Já tava em casa Com as amigas piranhas Tudo liberado Tira a roupa e não sacanha Passa no teste Carlinha e vulcão O melhor design de sobrancelhas E cílios de cametá e limonheiro Carlinha e vulcão Obrigado Bora, Léo, cametá Ela quer se envolver Coloca o capacete Que lá vem Pedrada 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 Final da noite Ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa Com as amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança Final da noite Ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa Com as amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança Sente som o clima Sente som o clima É pedrada, é pedrada, e bora meu rubi Cê tá com a mãe? Cê tá desconsiderando o nego Cê tá desconsiderando o nego O nego é que cabeça de gelo O nego é que cabeça de gelo Cê tá desconsiderando o nego Cê tá desconsiderando o nego O nego é que cabeça de gelo Avisa que o rubi light chegou em cameta Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, não Eu vim para conquistar Fogo, fogo! Fogo na Babilônia Lá no barreiro, vai! Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Agora é o nosso hino Em ritmo de reggae Libera! Figa, 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 fima, figa, 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 figa Saia quando a gente fez O Rubi, a pedra do reggae Quem sabe diz assim Rubi na vida do sol E vende o alfá Rubi na vida do sol E vende o alfá Is it enough for you to do the chant If I can't have you Then why don't you say This is the thing I'm so fortunate I care for you If you want me All you do is say So once I leave it So you want the bar You were there without me Dejumar It was a good The situation You want me to say I don't want to Abataz Will é a barca do pote Eu vou botar Para, 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 remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar Para, 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 remexer A pedra todo mundo vai fazer You're gonna listen to me You're gonna fuck a thing And go right away I don't want you anymore Can't you see Fora, Léo Léo Cometa É o nome da emoção E faz a pedra Vem pra cá Faz a pedra Vem pra cá Is it enough for you To give a chance If I can't have you Then why don't you say This is good for you I'm so passionate I care for you If you want me All you do is say So once I leave it So you want the bar You were there Without me Dejumar It was a good The situation That is Vila Mupi Coisa boa demais, gente Festa linda Vila Mupi 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 Vila Mupi